Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do Mar Sem Fim. Eu sou o João Lara Mesquita e vou levar vocês toda semana para uma viagem fantástica para o mais importante ecossistema do planeta, sem o qual não haveria vida, os oceanos. E além disso, nós vamos falar bastante sobre a zona costeira brasileira, uma das maiores do mundo. Eu sempre fui fascinado pelos oceanos, eu navego há mais de 50 anos pela costa brasileira e pude ver uma porção de barbaridades cometidas pela especulação imobiliária, mas também tem coisa bem feita. E é isso que eu quero mostrar para vocês, a diferença do errado para o certo. Eu sempre fui fascinado pelos oceanos e, nos últimos tempos, tenho feito documentários sobre a zona costeira brasileira, para a TV Cultura e para a TV Bandeirantes. Eu já desci a costa brasileira desde Oiapoque ao Chuí mais de uma vez. Já sobrevoei diversos estados costeiros. Agora chegou o momento de compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Tanto as coisas maravilhosas que tem no nosso litoral, como as coisas horríveis, como a especulação imobiliária, por exemplo, que tem estragado o litoral. A especulação imobiliária destrói a paisagem ao mesmo tempo que arrebenta com os ecossistemas mais importantes como manguezais, restingas, dunas e falésias. A sorte é que ainda a gente tem muita coisa virgem na costa brasileira. Ou seja, ainda dá tempo de fazer uma ocupação bem feita. Cada novo episódio do canal do Mar Sem Fim vai procurar mostrar para vocês as coisas mais legais que estão acontecendo no litoral e as coisas nem tão legais assim. Nós temos muito o que aprender. O mar é cheio de surpresas. A vida marinha é muito pouco conhecida. Nesse sentido, quanto mais a gente conhecer, melhor nós vamos tratar esse importantíssimo ecossistema. Mas nem tudo são rosas. A gente precisa falar também dos problemas. Por exemplo, a pesca predatória, a brutal poluição e o aquecimento global. Vamos entender como isso funciona para a gente trabalhar em prol da preservação da zona costeira e dos oceanos. Eu estou super ansioso para compartilhar esse conhecimento todo com vocês. Mas, sobretudo, criar uma comunidade de pessoas que trabalhem em prol dos oceanos e da zona costeira. Afinal, as futuras gerações têm direito de conhecer isso ainda de uma forma íntegra. Para que tudo isso dê certo, eu preciso convidar vocês a se inscreverem no canal, compartilharem, comentarem, criticarem e perguntarem. Vamos juntos defender a nossa zona costeira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho